Olá Tolkien Talkers e cariocas! Fiquem atentos porque vamos ter dois dias dedicados a Tolkien no Rio de Janeiro. Sejam então bem-vindos pessoal de volta aqui ao canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Durante os dias 25 e 26 de Abril, vai decorrer a décima jornada de estudos medievais da Universidade do Rio de Janeiro, da Unirio, e este ano vai ser dedicada a Tolkien. Com o nome, lá e de volta outra vez, os caminhos de Tolkien entre o universo académico e fantástico. O evento é uma iniciativa da Unirio e da Toca RJ e tem o apoio da editora Upper Collins Brasil. E vai ser no Auditório Paulo Freire, no piso térreo do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. O evento contará com debates, mesas redondas e apresentações de trabalhos voltados para o universo de Tolkien. E só para terem uma pequena ideia, a conferência de abertura ficará a cargo do professor, doutor, Deke Lautau, da PUC de São Paulo, com o tema Tolkien e as suas referências. Já temos aqui um vídeo do nosso canal com o professor Diego, o TT248, As Origens Históricas do Um Anel. Por isso, se quiserem ver esse vídeo, o link vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. Serão ao todo 17 estudiosos divididos entre os dois dias do evento. Teremos também outros nomes conhecidos, como por exemplo a Cristina Casagrande e o Reinaldo José Lopes, e também o Érico Carvalho, o Tem da Toca RJ, que irá abrir o evento na sexta-feira. Podem encontrar todas as informações e toda a programação do evento no nosso blog. E antes de terminarmos mais umas informações complementares, qualquer pessoa pode participar no evento, têm apenas de se irem a inscrever no local. Serão também emitidos certificados de participação, com o número de horas que estiveram presentes no evento. E também é importante, há estacionamento na Urca, ao lado da Faculdade, que fica bem pertinho do Pão de Açúcar. E é isto, pessoal! Por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não fizeram, deixem like, comentem e subscrevam aqui o canal. Vemos-nos no próximo vídeo e um grande beijinho! Tchau, tchau!